Nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar itens no estoque. Então eu vou virar o estoque, tá aqui já. Então eu vou vir aqui em movimentar itens. Eu vou colocar o item que eu quero colocar milho. Origem do milho manual. Destino ele vai ser o que? Silo 01. Quantidade, né? Vamos colocar aqui. Teleto aqui. Um saco de 60kg. Pes mil. 60 mil. Então eu vou colocar aqui em 60 vezes 10 mil. 600 mil quilos. Vamos colocar aqui 600 mil. 600 mil quilos. Aí quando essa movimentar o estoque manualmente pode ir na inconsistência. A gente costuma ver que sim, eu entendo. O valor dos itens. Então eu vou colocar o valor aqui em 600 mil vezes. Colocar aqui em 9 milhões. Já não, isso aqui dá mil, 10 mil, 100 mil, 9 milhões. Aqui então 9 mil, 90 mil, 90 mil, 900 mil, 9 milhões. A data, coloca a data de hoje. Coloca a data de sexta. Observações, se quiser tá colocando. Aqui colocando. Vou colocar aqui em produção de milho. Sapra. Sapra de milho. Sapra barra milho. Venho aqui salvar. Acabou de entrar, tá vendo? Se quiser alterar aqui, posso alterar aqui. Adicionar mais quantidade. Se eu entendo, vou te dar um dedinho. Coloca aí mais 150 mil. Coloca aí mais 6 mil, 60, 6 mil, 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 60 mil. Pesquinhos, 900 mil, 900 mil, valor aqui, 900 mil, 900 mil, 900 mil, data, volta a data de sábado. Observação, safra barra milho 2. Salvando. Vamos lá. Aumentou mais aqui, ó. 9 milhão, 9 milhão. Tá aqui, ó. Silvio 01, teste, 660 mil, tá vendo? Sacas de 60 quilos, ó. Beleza?